Executando poda, tamo ganhando mano A R15 estralando por cima de um nego mano Movimentando essas natalho que eu tô me tornando Jovem negro visionário, movimentando igual Pablo Movimentando igual Pablo, maninho Nado na pulsa igualzinho um golfinho Viradão no estúdio, eu não tô dormindo Tente lotar do nóis, não dá bacilo Descarregando essa sub igual migos Fazer dinheiro tá no meu instinto Toda essa merda me deixa mais vivo Negra ouvir, irmão Correndo pra fazer grã e se for o sedão Negos pagando gigantesca e eles nem são Pai boizinho de condomínio, segura a emoção Pablo, Pablo Movimentando igual Pablo, maninho Nado na pulsa igualzinho um golfinho Viradão no estúdio, eu não tô dormindo Tente lotar do nóis, não dá bacilo Descarregando essa sub igual migos Fazer dinheiro tá no meu instinto Toda essa merda me deixa mais vivo Não posso parar de correr 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 Pablo, Pablo Movimentando igual Pablo, maninho Nado na pulsa igualzinho um golfinho Viradão no estúdio, eu não tô dormindo Tente lotar do nóis, não dá bacilo Descarregando essa sub igual migos Fazer dinheiro tá no meu instinto Toda essa merda me deixa mais vivo Nego, eu vi o mal Correndo pra fazer grana se for o sedão Negos pagando gigantesca e eles nem são Pai boizinho de condomínio, segura a emoção Pablo 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 Obrigado.